Que a imprensa atual está em decadência não é novidade pra ninguém. Jornalistas que se dizem imparciais, mas que de imparciais a gente sabe que não tem nada. Afinal eles tem um lado. E muitas pessoas totalmente insatisfeitas com o jornalismo atual, quando vê um repórter na rua, chamam de lixo. A gente já viu isso acontecer com a Globo e recentemente aconteceu com a CNN. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, quem quiser acompanhar pode estar acompanhando na rede social. Léo Tirra Vlog. Sem mais delongas, vamos aqui ao acontecimento, onde em Nova York, a CNN foi chamada de lixo. E isso deixou a Daniela Lima da CNN Brasil bastante insatisfeita. Vamos dar uma olhada aí. A Rússia que chamou de problema. Já pausei aqui né, mas dá pra ver que eles estavam ali fazendo a reportagem, o microfone da CNN, e já veio um patriota chamar a CNN de lixo. E vai ter mais. Para os direitos humanos. Você vê que o pessoal aqui tá bastante animado, bastante exaltado, né? E agora eles vão se retirando aos poucos, porque o presidente já saiu, já foi embora, mas foi assim, dois dias aqui. E aí eles chamaram de novo, né? Ela tenta disfarçar, mas depois vê que não consegue disfarçar, e aí dá esse piti aí no ao vivo, né? Bastante gente na porta do hotel, mas a visita do presidente, que foi curta, não durou nem 24 horas, nessa vinda a Nova York, se encerra hoje, a reunião da ONU continua, o presidente dos estados... Aí as bandeiras do Brasil ali atrás, né? Então é assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Houve um tempo que as pessoas realmente só se informavam pela televisão, né? O que a televisão falava, as pessoas acreditavam. Mas hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? E com o celular na mão, você consegue se informar. E as pessoas já estão atentas como que é o atual jornalismo. Seja no Brasil ou até lá fora, quando os patriotas vêem, por exemplo, um microfone da CNN, um microfone da Globo, né? Que tem um péssimo jornalismo sim, e não é errado você criticar, né? Afinal, criticar é algo permitido, né? Então eles têm um péssimo jornalismo, eu mesmo não gosto do jornalismo da CNN, não gosto do jornalismo da Globo, acho que eles são muito parciais, e quando as pessoas vêm algum microfone deles lá, elas acabam se manifestando, né? Mas por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular. Eu até tenho dois aqui, né? Tem gente que tem mais de um. Então as pessoas se informam muito pelas redes sociais, aqui mesmo no YouTube a gente se informa, e aí não tem como você ficar naquele modelo quadrado de antigamente. Estados Unidos faz discurso somente amanhã. Ele adiou o discurso dele de hoje, justamente porque ele veio de Londres do funeral. E essa bandeira é muito bonita, hein, pessoal? Eu particularmente gostei bastante. Parabéns ao patriota. Da rainha Elizabeth II. Então agora vamos ouvir um trecho do que disse o presidente hoje na ONU. A gente viu aí que durante o trabalho da Heloísa Vilela, um manifestante, mais um manifestante bolsonarista, né, atiçado, foi atrás da Helô, de maneira até covarde, porque apareceu atrás. Não, mas covarde por quê? Ele apenas está ali no ambiente, ele mostrou a bandeira do Brasil, né, teve ali as suas manifestações, porque a CNN pode falar o que quer e o manifestante não pode falar o que quer. Isso aí é a liberdade de expressão, Daniela Lima. Durante o exercício do trabalho dela, gritar ofensas que não são novidadeiras, nem a CNN, nem a imprensa profissional. Bom, mas aí já é uma questão de opinião, né? Se a pessoa não gosta da CNN, ela tem direito de achar o que ela, né, o que ela acha mesmo. Se ela acha que é um lixo de jornalismo, é um direito dela. Se ela acha que é bom, também é um direito dela, né? Isso aí é um direito da pessoa. Não é que não é verdade. Para uma pessoa, a CNN é uma maravilha. Para outras pessoas, não. E cada um tem o seu gosto, né? De forma geral, a esse cidadão que decidiu dar mais uma manifestação inequívoca de falta de educação em solo. Mas aí, ô Daniela Lima, da CNN Brasil, vocês só aceitam elogios? É tipo assim, tem que todo mundo falar CNN, mil maravilhas, eu amo a CNN. A pessoa não pode ter uma opinião diferente, né? A gente não gosta do seu jornalismo, né? Talvez, se vocês melhorar, talvez, se melhorar, as pessoas iriam dizer outras coisas atrás das câmeras, não é mesmo? Estrangeiro, eu digo, sinto muito, porque a Heloísa Vila, ela concluiu e vai voltar com mais informações. A você, telespectador, e a você, que mora em Nova York, e é um cidadão brasileiro educado, eu peço desculpas em nome daquele aqui, por mais essa manifestação claríssima, de falta de caráter e de falta de educação produzida por um bolsonarista no exterior. E ela tem que deixar bem claro, né? Produzido por um bolsonarista, como se não tivesse outras pessoas que também nem é bolsonarista e não gosta de jornalismo da CNN. Eu sou da seguinte opinião, né? Você gosta da CNN? Bom pra você. Você não gosta? Também, né? É bom pra você. Eu, particularmente, eu não assisto CNN Brasil. Eu não assisto CNN. Eu não gosto da Globo. Eu acho que o jornalismo deixa a desejar, sabe? Muito tempo atrás eu já parei de assistir isso aí, né? Eu tô totalmente satisfeito em acompanhar as notícias pelas redes sociais mesmo. Por exemplo, eu quero saber alguma coisa do Bolsonaro. Eu vou lá na própria rede social do Bolsonaro e acompanho, né? Vou nas páginas de apoio. Tem o próprio YouTube aqui pra gente poder acompanhar, né? Tem no Facebook, tem no Instagram. Até no WhatsApp chega coisa, no Telegram chega coisa. Então, eu prefiro esse modelo aqui no celular mesmo, né? É bem melhor. Você seleciona aquilo que você quer consumir do que aquele modelo, assim, tradicional, onde você fica sentado ali assistindo a televisão e o jornalista falando tudo o que ele diz, né? Junto ao lado e aspas especialista. E aí, você vai falar umas coisas lá e você tem que aceitar tudo, né? Hoje em dia é assim, né? Cada um tem um jeito de se informar. Eu prefiro pra internet. E as pessoas estão comentando aqui, né? As pessoas estão falando aqui. A Rosa Araújo, tadinha, ironizando a Daniela Lima, né? Aí o Valdinei disse, mimimi, parabéns para o manifestante, falou Antônia Costa. E aí tem gente rindo. O bolsonarista falou a verdade, disse o Agnaldo Roque. Então, nem todo mundo concorda com você, ô Daniela Lima, né? As pessoas não estão concordando com você. Eu não concordo com você, não. Vocês só estão colhendo o que plantaram, falou o Ayrton Júnior. E daí por diante, né? Então, assim, né? Se a imprensa quisesse ter credibilidade, quisesse receber elogios, teria que fazer por merecer, né? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Quem quiser acompanhar o Pé de Pano, pode estar acompanhando na rede social Patinha de Pano. Procure por Patinha de Pano. Aqui no YouTube mesmo, Patinha de Pano. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.